A gente está acompanhando aqui a operação dos órgãos de segurança, eles estão aqui exatamente na Avenida Arão Reis. Nesse momento aqui eles realizam orientação a esse estabelecimento sobre o funcionamento, o distanciamento, para que todos sigam os decretos. Polícia Militar, além da Defesa Civil, Vigilância Sanitária, Bombeiros, Guarda Municipal, todos estão fazendo essa operação conjunta visando dar cumprimento aos decretos municipais e estaduais que tratam sobre o Carnaval em Cacias. A gente tem que ir embora. E queria que ninguém se acompanhe, né?